O que é que vocês estão? Tá curtindo? Tá legal? Tá se divertindo? Eu tô preocupado com as paradas que têm acontecido Eu recebi umas ameaças aí pelas minhas redes sociais Estão sendo acusados de gordofobia Pra quem não riu ainda, eu vou repetir Eu fui acusado de gordofobia A pessoa viu meu texto, me viu, né? Me viu, ouviu minha piada E falou, esse cara gordofobia E eu pensei numa piada melhor pra fazer do que a deles E não consegui, falei, não, isso é uma grande piada Porra, bicho, caralho, como é que pode isso, cara? Eu não consegui entender mesmo A piada que eles se incomodaram foi a piada que eu falo Que eu fui no médico, e o médico não quis me atender Porque eu era gordo, falava assim Deve ter coleccional, pressão, nota de diabetes Falei, não, doutor, eu tô com conjuntivite Ele falou, não, é olho gordo isso aí Essa é a piada E os caras, ah, puta, preconceito Aí eu falei, vamos conversar direitinho Primeira coisa, gordofobia É o que há preconceito com gordo Não é, fobia que eu sábio é medo Então gordofobia, você era medo de gordo E ninguém nunca teve medo de mim Se o cara correr, acabou a treta Eu não vou atrás dele O cara começou a discutir Correu, eu falo, tá perdoado É isso aí Brother aí A única vez que eu vejo o pessoal termino É quando eu entro no transporte coletivo No metrô, assim, sabe Procurando lugar pra sentar O pessoal fica no meio Do meu lado não, gordo Puta que pariu Queria ver esses putos que me acusaram Sentado no metrô É sentado do lado dele Aí, tudo bem aí, campeão? Tá legal aí? Quando você levantar Eu vou nem me mexer Fica aí Porra, se fuder Medo de gordo Cara, olha o meu tamanho, cara A única vantagem que eu tenho De ser gordo É fazer piada Eu não posso fazer piada de gordo Mas Ah, o que eu tô sendo piada? Tomara, vai encher o saco Do Porta do Sul Me deixa em paz, cara Vai encher o saco do Porchat Que tem dinheiro Deixa eu trabalhar, cara Porra, eu não aguento isso Cara, é o que eu digo É conceito, é fato, né Fato Eu faço as piadas comigo, pô Eu me uso como Não aponto outros gordos Falo de mim, pô E vem encher meu saco Inclusive, vou contar a história Pra vocês que aconteceu Real Real, eu tava num voo Eu Aí tinha um assento vazio E um outro amigo meu ali Aí eu vim no redondo aqui, ó No corredor E eu comecei Puta que pariu Sentar aqui do lado vai ser foda Já tem o mamute aqui, né Se Plutão sentar do lado, foder Aí o gorducho parou na minha frente Falou É, é o número de tal Falei, pô Não sabe ler não A lei de Gorda é certo Tá aqui, ó O poltrona é essa Aí que tá escrito no seu bagulho Ele falou É aqui mesmo E aí ele veio e falou Dá pra levantar e falei Meu amigo Eu tô aqui Você aqui Ali do lado tá o meu amigo Diguinho Coruja Eu tava viajando com o Diguinho Coruja Juro pra você Falei, não tenho a menor possibilidade De você sentar aqui, cara É o sistema solar inteiro quase Não dá, pô Aí o Diguinho E o Diguinho tinha que ficar só assim Ah, velho Que vergonha, mano Mó vergonha do caralho Janssen é foda, velho Aí o gordinho falou O que que eu faço? Aí o comissário Cheguei o comissário Comissário é veio Aí eu falei Aí ela Que foi? Eu falei Que foi? Preciso falar? Você quer que cita os três Aquele que quer que o avião vá de lado? É isso? Não tá a menor condição Falei, tá aqui, ó Aí ela Isso é um pouco preconceituoso do senhor Falei, mas por que? Ela falou Você tá falando que a gente tá tendo Critério de peso Eu falei, não Tô tendo critério de física Porque, mano Não cabe nós três aqui Ela falou Se a empresa não verifica Esse tipo de coisa Se vender a passagem Eu falei, mas devia verificar Porque um hipopótamo Não senta no lugar de uma hiena A hiena consegue O inverso não consegue O hipopótamo aqui A hiena lá Não tem como ficar todo mundo junto Ela falou Mas o que eu faço? Eu falei, meu Se a cabine aqui Se o seu assento fosse Do tamanho de uma cabine em caminhão Eu não tava reclamando Os três estavam aqui Podia até chegar mais gente Foda-se Mas, por favor Não tem como sentar os três aqui Os três juntos Peçam mais do que o avião inteiro Não tem roupa Ela, mas o voo tá lotado Falei, tá lotado Eu digo, ai, que vergonha Calma aí, calma aí Vou resolver essa porra Vou resolver Digo, segura aí E o gorducho Me olhava o outro gorduchinho E falava Parece um suricato obeso assim Falei, segura aí Suricato Tô resolvendo essa porra aqui Fica na moral, diguinho Deixa eu resolver Comissário, é o seguinte Não dá Tira um daqui Não dá pro senhor Tira um Ela, o voo tá lotado Tem que trocar com alguém Aí eu levantei no assento Senhoras e senhores passageiros Um bom dia pra vocês Que a gente tenha Uma alma de bom coração Pudesse trocar de lugar Eu nem terminei a frase Parece que deu um ataque de sonífero Todo mundo Uma mulher dormindo Segurava a criança Segurando o filho, né Aí eu falei Caralho Eu falei Tomara que esse avião cai Minha bunda caia na cara de vocês Para despreender Vai enterrar com o cachorro lacrado Seu filho da puta Minha cara, meu cu Bem no seu nariz Para despreender Vai cair Olha a bunda do Janssen Na minha cara Vai ser isso acontecendo Aí ela falou Minha senhora Tem que dar um jeito de sair Eu olhei e vi Eu falei Opa, tem um lugarzinho ali Olha o lugarzinho ali na frente Aí ela olhou e falou Mas que lugarzinho Vocês não podem sentar Falei, por quê? Porque vocês usam cinto extensor Sabe o que é cinto extensor? É que o cinto normal Não cabe em nós Eles dão tipo uma sequência Que é um acordo Um bagulho para completar Vocês sabem E eles Não tem muitos não Se tiver três gordos No meu voo Vai ficar sem Eles não acham que gordo Viaje avião O voo vai ficar caçando É outras coisas O voo não vai andar E o terceiro gordo Vai no porta-mala lá Vai no recipiente de carne Aí ela falou Mas vocês usam Esse extensor lá Não pode Porque ali É saída de emergência Falei Fala a verdade pra mim Não é isso o medo de vocês Tem medo de precisar Evacuar o avião O de nós vai entrar lá Naquela merda Ninguém vai conseguir sair Não é isso? Quem é o preconceituoso agora? Hein? Ela não tem nada a ver Ai que vergonha Cala a boca Tô resolvendo essa porra aí Gordo do Danilo Caralho Ai o suricatinho Gordinho Virou pra mim assim Ó Eu acho que eu perdi um pouco de peso Nessas semanas Acho que eu consigo ir sem extensor Falei Vai lá Bonitão Tenta lá Falei Gordo esse pito do cara Perdeu peso Traiu o movimento Vai lá Senta lá Gordão Ai o gordinho foi de ladinho aqui assim Passando todo mundo Sentou Puxou Aquele Nossa Quando fez o clique Ele virou pra ela Clique e fez assim O gordo vai explodir Mas tá lá Tá fechado O gordo tá explodindo lá Sentou o diguinho aqui Falei Tudo tranquilo Graças a Deus Eu tô aqui vazio o diguinho ali Eu falei É diguinho Não falei que ia resolver Ele falou Ô raverno Essa mulher vai se vingar de nós Se vingar vai fazer o que com a gente Não tem como Aí tamo lá Feliz da vida O gordinho lá fez Cobre os cintos Tamo feliz E aí veio o serviço de bordo Falei Agora é uma muito maior felicidade ainda E vou te falar Nunca fiquei tão puto na minha vida A minha raiva só Não foi maior Do que a satisfação da comissária Sorrindo pra minha cara Falando Barrinha de cereal Eu lembro o diguinho Falei que ela ia se vingar Mas eu falei Ela se vingou de nós Ai gente É isso aí Eu quis fazer esse texto Nem tinha um final tão apoteótico É só uma história mesmo Quero agradecer muito Meu nome é Jansen Serra Sou gordo comediante Sou feliz pra caralho Se um dia eu emagrecer Por um milagre Ou por cirurgia Ou por dieta Eu vou continuar fazendo minhas piadas de gordo Porque isso é parte da minha vida E ninguém pode tirar isso de mim Muito obrigado Senhor e senhores Muito obrigado E quem quiser me seguir Eu tô indo pro Burger King agora Quem quiser ir Vambora É É Fiquei Fiquei